Boas notícias para o segmento de duas rodas. As vendas cresceram no mês de março mais de 20%, mas nem tudo está perfeito. Olha só! O mercado de motocicletas deu uma pequena melhorada no mês de maio, crescendo cerca de 20,7% em relação ao mês de abril, de acordo com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, a AbraCiclo. Em maio foram produzidas 77.730 motocicletas, o que representa esse aumento em relação a abril, quando foram produzidas 64.380 unidades. Mas os números também pedem cautela, pois, comparado ao mesmo mês de 2016, houve uma retração de 15,8% ante as 92.308 unidades produzidas em maio do ano passado. Já no acumulado de janeiro a maio, foram produzidas 373.491 motocicletas, o que representa um recuo de 2,5% na comparação do mesmo período de 2016, quando foram fabricadas 382.970 unidades. As vendas em maio no atacado para as redes de concessionárias também reagiram em relação a abril. No período, foram vendidas 67.859 motocicletas, uma alta de 10,6% sobre o mês anterior, 61.342 unidades. As exportações apresentaram redução de 37,2%, com 3.519 unidades em maio, ante 5.606 unidades exportadas no mesmo mês do ano passado. Os principais destinos das motocicletas exportadas em maio foram Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Austrália e México.